Hoje o Mutante Warden retornou e ele terá um desafio excepcional Enfrentar e derrotar todos os mobs do Moses Mobs E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado a Emity Rick pela sua sugestão E também queria agradecer aos membros aqui do canal Se você quer um salve no próximo vídeo, se torne um membro, beleza? Bom pessoal, estou de volta com o Mutante Warden Não é o mais recente, esse aqui é o mais fraco, não é aquela versão final Mas eu prefiro ele porque ele é mais fraco do que o outro E os mobs não são lá mobs muito poderosos Por favor, já apoia com like, tá? E vamos ser muita enrolação, começar aqui esse teste maravilhoso Vamos começar ele pessoal com quem? Nossas queridas Baracoanas Vamos ver se os Baracoas vão tomar um hit? É, caraca, eles foram escarambados, né? Mas pelo menos conseguiram dar um daninho no Mutante Warden No final do vídeo, tá? Eu vou testar todos os mobs ao mesmo tempo contra o Warden Então fica até o final, tá? Por favor, vai ficar épico Bora testar agora o Mutante Warden, pessoal, contra a Folia G Olha o Fodejo! Nossa, mas ela tomou um hit Ó, querido, o Saman é muito grande, sabia? Putz grila Bom pessoal, vamos testar ele então contra o grandioso Frostman Vamos ver se o Frostman, pessoal, seria capaz de vencer Ô, o Mutante Warden, você virou o cabeçudo, meu querido? Vai bater nele? Gente, o Mutante Warden é o cabeçudo Ai, ele voltou, boa! Vai, Frostman, vamos ver Nossa, meu dano! É, o Mutante Warden está em outro patamar, pessoal Caraca Será que ele vai vencer fácil assim do Pharaoh? Bora testar ele agora, pessoal, contra quem? Nosso querido barrigudo aqui, Baraco Nossa, Baraco só foi! Poxa, tem como... Nossa, pessoal, o Baraco tomou muito dano, mano What the fuck? Tá, bora testar aqui a batalha que não esquece de calar Vamos testar ele, pessoal, contra o Pharaohs Roganaut Vamos ver se o Pharaohs vai conseguir Olha, o Pharaohs tem que ver quando ele dá aquele ataque, né, pessoal? Caraca, mas por enquanto ele... Ó, é agora, vamos ver, vamos ver! Puts, Glitter, muito kill Cara, ele é muito poderoso! Vamos ver, pessoal, ele tem 600 de vida, mano O Mutante Warden, velho What the fuck? Bom, pessoal, como prometido, eu tentei colocar no shimmy, mas eles se atacam do mesmo jeito Então, assim, não adianta nada Então, eu vou começar aqui, pessoal Vou spawnar ele Oxa, Verona Nico! Vou spawnar ele, pessoal Já vou pôr aqui, Baracoana Já vou pôr, Folija Vou pôr, Pharaohs Vou pôr... É, falei até errado Vou pôr o Baraco e vou pôr... É, o Pharaohs Vamos ver, pessoal Se ele vencer de todos os mobs do Moses Mobs, ele é insano, juro Ó, sua mômia! Gente, eles são mulas Eles são umas mulas grandes Aí, pronto, para de focar Boa! Vamos, Moses Mobs! Vocês têm um sonho! Mas, pessoal, eles estão dando muito dano Se aquelas mulas não fossem mulas É sério? Cara, é sério que vocês estão se matando, gente? Dá para vocês baterem no Mutante Warden, por favor? Bate no Mutante Warden! Aí, pessoal, pronto Agora sim! Agora sim! Eu acho que o Mutante Warden pode perder O Mutante Warden... Ih, o Baraco morreu? É sério? Nossa! O Mutante Warden destruiu o Baraco, velho Caraca, o próximo é o próximo! É, pessoal Nem tô... Olha! Ele não tá tomando o que aconteceu Pessoal, o Mutante Warden vai perder! É sério? Eu não acredito! Ai, meu Deus Vai, 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 vai! Pessoal Moses Mobs todos juntos, né? Conseguiram eliminar aí o Mutante Warden Só que o Mutante Warden amassou todos os mobs do Moses Mobs Mas, pessoal Vou finalizar essa batalha por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Provavelmente ficou bem mais curta, tá? Do que as últimas Mas hoje vamos ter mais um vídeo, tá? Depois desse daqui Que vai ser às 6 horas Eu espero todos vocês nesse último vídeo, beleza? E tivemos mais dois vídeos antes Então passem aí no canal Assistam todos os vídeos Tá tudo muito divertido Eu vou ficando por aqui, pessoal E nos vemos no próximo vídeo Valeu! Falhou! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau!